A gente não pode dizer que foi a estreia dos sonhos da torcida, mas o empate no primeiro jogo não foi um resultado tão ruim assim para o time. A vaga ainda está ao alcance, principalmente se hoje a equipe conseguir vencer. O técnico promete um time no ataque, em busca dos três pontos. E a torcida espera isso mesmo, porque um empate pode deixar o time dependendo de outros resultados para se classificar, coisa que não está nos planos de ninguém. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Todos de pé para ouvir o hino da Holanda. Emocionante a execução do hino. Agora nós vamos ouvir o outro. A CIDADE NO BRASIL E a equipe já encara uma partida decisiva logo na segunda rodada da fase de grupos O que os caras tem que fazer nessa situação delicada na segunda rodada já É usar essa pressão como uma espécie de motivação para buscar a vitória Em vez de ficar administrando risco lá atrás, jogando por uma bola salvadora Que muitas vezes não salva coisa nenhuma Ganhar agora significa somar 4 pontos e dependendo dos resultados Só precisar mesmo de um empate na terceira partida Tudo pronto, o juiz autorize e a bola rola! Romário Está em boa posição Olhou e cortou essa bola Mandou a bola para o ataque Depai Arboleda Ele fez a falta O juiz está certo O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Recebeu em condições de avançar Meteu ali pela direita Ele é muito habilidoso Ninguém tira a bola dele Limpou a área ali atrás Classen Um início de jogo, hein? Bem devagarzinho Para mim foi falta O juiz também achou Está marcada O juiz não mostra o cartão Mas o jogo está ficando quente, hein? Depai Essa aí foi falta Procurou alguém ali na frente Depai Isso que eu gosto Muita movimentação no campo de ataque Os jogadores centralizados abrindo pelas pontas Invertendo Olha a chance Ah, mas pera lá Que pretensão, né? Estava longe demais, cara Ele não deu um canhão no pé Para tentar fazer um gol da ele Romário Abriu o jogo lá na direita Fez o lançamento para frente A metida de bola Recebeu a bola sem marcação Ele chegou por ali para limpar o lance Mandou a bola ali pela esquerda Foi bem ali na defesa Vai arriscada aí Mais uma vez E ela não entra Caramba Como perde gol esse time, hein? Estou aqui tentando Ela pode me xingar E pode xingar seus jogadores também Não dá para perder tanto gol assim, pô Eles não conseguem chutar no gol Deu ali um toque providencial na bola Metida de bola por cima Fez o lançamento Fez o simples e afastou o perigo A posição é boa Depay Que beleza Do? Bem, a bola Pois é A bola Arré Pou 살� nos Nego Trame A bola Teremos arremesso lateral. A virada de jogo. Não tem dúvida nenhuma, a falta está marcada. Está marcada esse canteiro. Está marcada esse canteiro. E ele tenta afastar o perigo Lá vem a batida Ele chegou em condições de marcar Mas perdeu a chance De novo Subiu e meteu a cabeça na bola Chegou livre para tocar de cabeça Mas acabou errando o treino A metida de bola A quer Se você acabou de ligar aí a sua televisão Não se preocupe, hein? Não perdeu nenhum gol Abriu ali pela direita Abriu pela esquerda Vem a batida Para fora Parabéns Não é fácil perder um gol tão feito como esse Tevri A quer Chegou junto E conseguiu roubar a bola E o time retoma a posse de bola rapidinho Recebe Blin Blin Recua a bola e vai Chocou Grande defesa do goleiro Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time Que defesa Opa, tirou dali do jeito que deu Chegou bem, recuperou a bola O juiz O juiz apitou Termina a primeira etapa Ainda não há gols do jogo Vamos para a segunda etapa Vamos para o jogo Começa o segundo tempo E até agora Nada de gols Abriu o jogo pela esquerda Esticou a perda E levou melhor É falta nele Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Boa oportunidade neste escanteio Jogou para longe Tirou o peito dali Arboleda Arboleda Lançou para frente Aí ele pensou Vou botar o cara para correr E está armado Contra-ataque E o time perde a bola no ataque Classen A defesa foi muito bem Não deu espaço para ele correr Nem para virar para o gol Ele mandou a bola para frente Ih, rapaz Vai ser difícil de ver gol Vai meter a cabeça nela O cabeceiro não deu ruim Mas acabou errando algo Chegou rasgando por baixo Não quis nem saber Ele chegou de carrinho O juizão olhou e falou Segue o jogo Cruzamento para a segunda trave Espaulou o goleiro Chegou e cortou E o time consegue Conter o avanço do adversário Lançamento por entre a defesa Cruzamento foi mal feito Facilitou a vida dos zagueiros Classen Bola enfiada pelo meio da defesa Aí não Tem que jogar lá para frente Decidiu jogar pela ponta Chegou na marcação E recuperou a bola Meu Deus Errou feio Que bela entrada em Newton Os armes precisos Deixa o cara virar para o gol A coisa que ia ficar mais feia do que eu Substituição Vai ter sangue novo em campo Está tentando abrir espaço Pela direita Ela vem por cima Voltou a finalização de cabeça Mas é o refeio Eu quero só ver a entrevista dele Explicando como é que ele perdeu o gol Mas pensando bem Não quero ver nada Ele tem espaço para a jogada A batida E o juiz marca a falta Estava claro que ele ia receber o cartão amarelo Ele continua caindo no chão Todos os companheiros preocupados com a situação dele Ele chegou por ali para limpar o lance Como perde chance esse time Isso aí é falta E o juiz confirma Cartão amarelo E o juiz E o juiz Este aí Meteu ali pela esquerda. Hum, Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Inverteu o lado da jogada. Abriu pela esquerda. Bling. Tentou o passe. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei, mas eles parecem sabendo a menos. Estão perdendo muita chance de gol. Recebe, Depay. Olha o chute. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Lá vem eles de novo. Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo tá terminando. Bola enfiada entre a marcação. E lá, de Peixinho. O mergulho foi bonito. Mas a cabeça alta pra fora. Ele mergulhou bonito pra fazer o Peixinho. Só do Peixinho, só de pontaria. Fez a inversão do jogo. Esse sistema defensivo é muito bom. Uma autêntica muralha. Mesmo que o adversário tente driblar, tente passar, tem sempre alguém bem posicionado pra interceptar essa jogada. Está encerrada a partida. Tem jogo em que o 0x0 é interessante. Mas esse de hoje, hein? Meu Deus! Que beleza! Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Dá pra dizer que o empate foi a boa notícia. A péssima notícia foi o futebol que a equipe jogou. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betting e aos telespectadores que nos assistiram aí em casa. Até a próxima! Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto